Cabeça e pescoço de vantagem com Hebe avançando com grande ação por fora Hebe passou para segundo, avança por fora, vai tentando a primeira coleção Inhate e Hebe, Hebe e Inhate, cá por fora Hebe dominou Livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem para Inhate na dupla Cruza a faixa final, primeiro Hebe, segundo Inhate Depois Net, Ruth, Karamari e as demais, vamos aguardar o placar